Oi gente tudo bem com vocês e vamos preparar mais uma receitinha gostosa e se você gostar deixa aquele like, se inscreva no canal e bora para a receita Bom gente, esses são os ingredientes que vamos usar nessa receita 2 copos de polvilho doce, esses copos americanos, de 200 gramas 2 polvilho doce, 1 de amido de milho, maisena, meio copo de farinha de trigo aqui tem 100 gramas de açúcar, que é a metade de um copo americano uma pitadinha de sal, uma tampinha de fermento químico e os ovos, que nós vamos dar o ponto do biscoito nos ovos então eu já vou começar aqui colocando o polvilho lembrando que todos os ingredientes vai estar na descrição do vídeo, tá? bem certinho o amido de milho a farinha de trigo o açúcar e o fermento, que é uma tampinha rasa, não precisa ser uma tampinha muito cheia não agora eu vou misturar vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de sal só uma pitadinha mesmo e misturar agora esse biscoito, gente, a gente dá o ponto dele com ovos só os ovos, ó eu já vou começar quebrando um aqui, ó e mexer dependendo do tamanho do ovo você vai usar mais ou menos, tá? vou quebrar aqui, ó pra não ter perigo do ovo estar estragado, né? vou tirar uma casquinha aqui dois, já vou quebrar mais aqui, ó meu ovo é pequenininho então acho que eu vou ter que usar mais essa receita três ovos deixa eu misturar ele aqui esse biscoito é uma delícia, gente vocês vão amar fazer essa receita fica muito gostoso pra tomar com cafezinho aqui o tempo tá friozinho caiu uma chuva boa aqui já tá bom pra comer um biscoitinho de porrinho vou quebrar mais um aqui vou colocar já coloquei quatro ovos, né? lembrando que os meus ovos são pequenos, tá, gente? eu vou colocar mais um aqui e vou misturar na mão misturar aqui só pra quebrar o ovo e vamos colocar a mão na massa, ó agora vamos amassar bem pra envolver bem aqui os ingredientes e olha só, gente e assim que fica a massa, ó tem que misturar bem porque o açúcar, ele vai derretendo aí já vai ajudando a dar o ponto na massa, tá vendo, ó a massa ficinha, ó fica uma massa lisa tá vendo como que ela fica? aí você pega uma porção aqui, ó e enrola, ó e ele não pode ficar quebradiço, tá vendo? dá pra você fazer a rosquinha direitinho, tá vendo? então, esse é o ponto e eu usei nessa receita cinco ovos mas os meus eram pequenos, tá? então, se os seus ovos forem grandes talvez você use mais essa receita, gente, é uma receita mineira é uma receita lá da cidade de Belo Vale lá numa comunidade chamada Noivas do Cordeiro eles fazem esse biscoito pra receber as visitas pra tomar aquele cafezinho é tudo de bom, né, gente? eu já coloquei aqui, ó o óleo pra ferver pra esquentar, né? não pode ser óleo muito quente, tá? porque senão é... frita por fora e fica cru por dentro coloca um pitadinho aqui, ó o óleo tá frio ainda vou esperar o óleo esquentar agora é só preparar a rosquinha que o óleo já esquentou aí você faz a rosquinha desse jeito, ó você já vai enrolando e colocando no óleo e vai deixando fritar até elas ficarem bem douradinhas vou colocar mais aqui vou enrolar é bom você já ir enrolando na hora, assim, ó já vai enrolando você pode fazer de outro jeito também compridinho do jeito que você achar melhor não coloca muito não porque elas crescem, tá? elas não ficarem muito apertadinhas olha só, gente aí você vai fritando, ó até ficar bem encoradinhos, ó eu gosto deles bem encoradinhos então eu vou deixar eles nesse tom aqui, tá vendo? olha que delícia, gente pra tomar com cafezinho olha que trem bom olha agora, gente, é só pegar e colocar aqui, ó pra escorrer no papel toalha, ó olha que lindo, gente olha esse trem olha que trem bom já vale um joinha aí olha que delícia olha que trem bom, ó olha só, gente já temos cafezinho fresquinho olha que trem bom pra acompanhar essa rosquinha olha que delícia que ficou, gente e rende bastante olha só o tanto que deu gente, eu espero muito que vocês tenham gostado se gostou, deixa o like se inscreva no canal olha só como que elas ficam bem sequinhas olha só olha gente, com aquele cafezinho não tem nada melhor olha que trem bom olha bora a gente tomar café olha que delícia, olha 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 mas olha